Os músicos do Centro Comercial Stop aceitaram as condições da Câmara do Porto e vão regressar ao edifício já na próxima sexta-feira. A autarquia prepara, no entanto, uma solução definitiva numa escola da cidade. O Centro Comercial Stop no Porto vai reabrir na próxima sexta-feira para os músicos que lá ensaiam. É a solução temporária encontrada pela Câmara Municipal, ainda que, desta vez, haja uma equipa dos bombeiros-sapadores em permanência no local. Os músicos terão mesmo formação de 4 horas em grupos de 12 pessoas para que, pelo menos uma boa parte delas, tenha formação no combate a incêndios. Em conferência de imprensa, Rui Moreira voltou a criticar a morosidade da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil em relação às condições deste espaço. Isto porque já foi notificada em novembro do ano passado. A NPC pura e simplesmente recusa-se a pronunciar dizendo que há um processo de licenciamento em curso, o que é, a nosso ver, e nós já temos parceiros internos e pedimos um parceiro externo, extravasa, claramente, é uma tentativa de lavar as mãos. Portanto, a NPC tem uma competência. Não é pelo facto de haver um processo de licenciamento em curso num edifício que está a funcionar, que por causa disso a NPC não verifica a sua conformidade. Havia ali um problema iminente, um risco enorme. E esse risco enorme era um risco que nós tínhamos que acautelar. Seria impensável haver lá um incêndio. Morrerem lá pessoas por inalação de fundos, por exemplo. E a Câmara Municipal do Porto nada a ter feito para evitar essa situação. O Autarca aproveitou ainda para voltar a apontar o dedo ao Bloco de Esquerda. Perdem aqueles que quiseram ter aquilo que eu chamaria um protagonismo de Borla, sabendo que o Stop era uma bomba relógio e que nunca procuraram encontrar uma solução. Mas antes do final de setembro, a Escola Pires de Lima, a cerca de 200 metros do Centro Comercial, vai ficar livre e estará, pouco depois, preparada para receber os mais de 500 músicos que habitualmente usam o Centro Comercial Stop, embora nem todos possam fazer essa mudança. Recorde-se que mais de uma centena de lojas deste Centro Comercial foram seladas no passado dia 18 de julho pela Polícia Municipal por falta de licenças de utilização para funcionamento. Legenda Adriana Zanotto